Olá colegas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Soja de Brasília, nascida em 12 de 4 de 1998, o registro é RRP 4692. O pai é Embaixador de Brasília, de registro A9552. A mãe é nascente TE de Brasília, de registro AB2262. Vaca de propriedade da Fazenda Brasília Agropecuária, localizada no município de São Pedro dos Serros, Minas Gerais. RRP, sigla do criador e fundador da Fazenda Brasília. Rubens Rezende Pérez, em memória. Sigla essa, usada como série em registro genealógico dos animais. Nos dias de hoje, a criação continua com Flávio Pérez, seu filho. Soja é uma RP de excelente qualidade, que teve produção oficial ABCZ de 13.000 kg e 93 gramas de leite. Tem um valor genético de 1.503,1 kg. Em cruzamento com vários touros provados, através de FIVI, produziu várias filhas, que foram campeãs de torneio leiteiro. Já falecida, soja continua a contribuir com o melhoramento genético do girleiteiro brasileiro, através de clones.